Bem-vindo ao canal PR Gambias, pessoal. Fiz umas compras aqui no lugar onde eu sempre compro, Emaos, aqui ó, frete grátis, eu fui na bicicleta, eu trouxe essas compras aqui, ó. Tudo isso aqui eu comprei por R$18,00, pessoal. Vamos ver as novidades que eu comprei aqui, R$18,00. Olha isso aqui, ó. Uma caixinha de ferramenta, pessoal. Eu vou colocar essas caixas tudo ali, ó, no gramado, porque eu vou só tirar esse saco aqui, ó. Talvez eu devolvo o saco, né? Talvez ele precise lá. Eu vou colocar tudo ali para a gente ver o que eu consegui comprar com R$18,00 no Emaos. Beleza? Vamos lá. Bom, galera, depois eu vou dar esse saco aqui, talvez ele precise do saco, né? Porque você sabe que tudo isso aqui é gasto, até mesmo um saco, né? Um saco desse, um saco bem forte, ó. Até um saco desse é gasto. Vamos colocar aqui, ó. Mas ainda tem uns preços, não sei, vou deixar esse saco aqui. Vamos pegar aqui. Então, galera, tudo isso aqui foi por R$5,00. Ela é R$18,00, beleza? Já já vamos fazer aqui, eu consigo comprar por R$18,00. Então, galera, eu fui deixar o saco, eu trouxe, foi mais cômpadas aqui, ó. Eu vou botar tudo aqui, vamos botar para cá. Vamos ver o que a gente conseguiu comprar, galera. Vamos ver o que a gente conseguiu comprar, ok? Vamos fazer o preço. Olha isso. Vamos botar aqui o saco. Beleza, galera, aqui? Vou prestar R$5,00. Aqui, R$2,00. Aqui tem uma bomba de piscina. Tem só o vento, tem pincel. Beleza, galera? Só o vento que paga o preço. Aqui, ó. Então, está aqui, pessoal, toda a mercadoria que eu comprei. Eu gastei aqui R$53,00. Na primeira remessa, eu gastei R$18,00, que foi aqui, ó. Vamos lá. Aqui foi R$18,00, pessoal. Tudo isso aqui, ó. Essa bichinha aqui, ó. Para a gente colocar alguma pilha, alguma bateria, alguma coisa, pessoal. Está nova, nova. Comprei isso aqui por R$5,00. Olha isso aqui, pessoal. R$5,00 isso aqui, ó. A nossa, ó. Nossa caixa de ferramenta. Olha isso, pessoal, ó. Só dar uma pinturazinha aqui, ó. Já era. Já era a caixa de ferramenta. A caixinha dessa aqui é bem cara. Aí tem alguns relógios aqui, ó. Talvez a gente até venda também. E aqui, pessoal, também vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Vamos abrir, vamos ver o motorzinho dele, ó. Ele não funciona. Talvez a gente até conserte fazer um projetinho com ele, ó. Isso aqui, ó. Várias tomadazinhas, pessoal, para projeta. Olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Isso aqui também, ó. Tudo foi R$18,00, pessoal, que eu estou mostrando aqui, ó. E aqui eu gosto muito também de pintura, né. Aqui é tinta verde, pessoal, ó. Tinta... Isso aqui é tinta óleo. Está cheinho. Aqui é cica, né. Imperneabilizante também tem cheinho. Está aí, pessoal. Tudo isso aqui foi apenas R$18,00. Agora vamos lá que eu comprei de R$35,00. Vamos começar aqui, ó. Esse saco aqui foi R$5,00. Aqui nós temos tinta vermelha, né. Tinta óleo para a gente fazer pintura até mesmo na nossa caixa ali. E isso aqui, pessoal, ó. Por R$5,00. Olha a chave que eu comprei aqui, ó. Olha isso. Quanto é uma chave dessa aqui, pessoal? Não tenho ideia de quanto é uma chave dessa aqui, ó. Sei que foi por R$5,00, né. Vê esses pezinhos também aqui. E também esse aqui, ó. Ok? A outro saco. Comprei isso aqui, pessoal. Dá bem por R$5,00. Esse aqui é o valor, ó. Uma tomadazinha. Às vezes precisa. Isso aqui, pessoal, ó. Bem carinho. Eu tenho uma horta aqui, ó. Vai servir para a minha horta. Ali veio no outro saco, ó. Já já eu mostro a vocês. Mas essa aqui veio nesse saco. E vê essas ferramentas aqui, pessoal. Nessa de R$5,00, ó. Eu queria saber quem pode me dizer o que é isso aqui, pessoal, ó. Veio duas delas, ó. Eu não sei exatamente ainda o que é e para que serve. Mas eu acho que é um equipamento bem caro, pessoal. Ok? Ele roda aqui, ele prende. Eu acho que é um sargento, né? Eu não sei. E aqui, pessoal, mais tinta, ó. Latex, tinta. Olha, que a gente fez pintura aqui em alguma coisa. Aí aqui, pessoal, ó. Veio mais coisa aqui, ó. Que são as pazinhas. R$3,00. Eu paguei nessa pazinha. Nesse aqui também, ó. Tramontino, ó. E nessa bomba aqui, ó. Esse pacote foi R$3,00. E ainda veio uma mascarazinha aqui. Aqui, pessoal, ó. R$2,00, né. Um pincelzinho velho. Mas serve para alguma coisa. Essa bomba, né. Bomba de encher piscina. E também ainda veio um soventezinho, ó. Só o sovente eu acho que paga esses R$2,00, pessoal. E aqui, ó. Paguei R$5,00. Eu me interessei, pessoal. Isso aqui, tinta preta. Está cheinho. Zero bala, tinta preta. Small Tech. Uma tinta dessa aqui é R$18,00 a R$15,00 por aqui, ó. E ainda veio os prezinhos. Comprei por R$5,00. Aí aqui nós temos. Paguei R$5,00 aqui também, pessoal. Tomadazinha. Né. Isso aqui é alumínio, ó. Bem bonito, né. Fazer uma lanternazinha, uma iluminação. Aí veio mais isso aqui, pessoal. Ó, para pintura. Porque eu trabalho com pintura também. Ó. Olha aqui, ó. Para pintura. Veio essa torneira, né. Talvez a gente venda. Essa aqui também de plástico. Não serve muito para nada. Mas paguei R$5,00 nisso aqui tudo. E aqui, pessoal. Mais R$5,00, ó. Essa balança aqui. Já testei, pessoal. Está funcionando. Estou com ela de cabeça para baixo. Para não queimar o display aqui, ó. Está funcionando e pesando normalmente. Isso aqui, pessoal. Ó, por R$5,00. Nesse saco veio, ó. Ixi, aqui é o telefone antigo. Olha isso aqui. Isso aqui vai para o mato. Um carregador. Talvez faça algum projeto com ele. Tudo R$5,00. Mangueira, R$5,00. E isso aqui também, pessoal. Veio junto num saco de R$5,00, ó. Beleza? E ainda veio, ó. Essas torneiras aqui, ó. Tudo nesse saco de R$5,00, ó. Olha isso. E aqui eu comprei. Pessoal, eu comprei esse aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui está R$5,00 também, ó. Isso aqui é tinta óleo. Ó, tem pela metade. E aqui é cola, pessoal. Essa cola está cheinha. Só a cola paga o valor, né. Essa cola aqui é super cola, ó. É um litro, né. Um quilo, aliás, né. É um litro. Aqui, pessoal, ó. Está cheinho. Só a cola paga o que eu comprei. Então, está aí, pessoal. Mais compra no lugar chamado Emmaus. Gostou do vídeo? Deixa o like e valeu.